Oh meu santo Antônio Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar solteiro Quero uma mulher, meu santo casamenteiro O peixe precisa da água, a abelha precisa da flor Eu preciso me casar, não importa com quem for A fumaça fez as nuvens, que a chuva derramou Feito e selo faz trabalho Eu quero fazer amor Oh meu santo Antônio Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar solteiro Quero uma mulher, meu santo casamenteiro Oh meu santo Antônio Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar solteiro Quero uma mulher, meu santo casamenteiro O peixe precisa da água, a abelha precisa da flor Eu preciso me casar, não importa com quem for A fumaça fez as nuvens, que a chuva derramou Feito e selo faz trabalho Eu quero fazer amor Oh meu santo Antônio Tenha pena, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar solteiro Quero uma mulher, meu santo casamenteiro Oh meu santo Antônio Tenha pena, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar solteiro Quero uma mulher, meu santo casamenteiro